É uma hora e cinquenta minutos, né? Aham. Mas é então isso aí. É... Américo e Corre, vocês querem mandar um recado pra alguém aí? Mandar alguém tomar no cu? Cobrar alguma dívida que alguém tá devendo aí? Eu queria cobrar aí o Will Smith Trindade aí, que tá me devendo noventa mil. Se ele não me pagar em uma semana aí, as coisas vão esquentar pro lado dele. É. Ele vai conhecer o dom aí. Ixi. Eu quero que acabe com essa confirmação aí, que eu tô cheio de contatinho. Mentira, é isso. É verdade pra cacete. É verdade mesmo. Não. É verdade pra você falar de ontem. É muita verdade.